Quer dizer que as crianças não nascem mais desnutridas nesse município. Então, eu estou falando em alguns pontos da educação da saúde, mas nós temos inúmeros pontos na área social, inúmeros na área da agricultura, na área de estrutura. Estou falando isso, gente, para vocês perceberem a longa caminhada que nós temos para conquistar os avanços necessários para o povo de Iguatú. E não tem presente melhor que eu poderia receber do que vocês se envolverem mesmo, lutarem para a melhor condição de vida dos que menos têm, com a mesma determinação que a gente luta para que a gente possa realmente comemorar o aniversário de cada um de vocês e o meu com muita alegria, proporcionando uma condição melhor de vida para as pessoas que menos têm. Esse seria, e eu tenho certeza que vocês podem ir ao me dar, o maior presente da minha vida. E eu tenho a certeza que, no próximo ano, nós já poderemos falar em muitos números positivos, fruto do trabalho de vocês, juntamente comigo e João Alencar. Então, gente, muito obrigado por tudo, e que vocês possam me dar essa alegria no próximo ano e até o final desse mandato. Obrigado. Aplausos 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 Obrigada.